Salve, salve meu irmão Arthur Falcão, divulgando a nossa cultura e proliferando a nossa história para todos os cantos do planeta. Quero parabenizar você e desejar a todos, todos que te seguem nas redes, enfim, nesta divulgação que você faz com tanto carinho e com tanto respeito a todos os artistas de Pernambuco e do Brasil. Feliz ano novo Arthur Falcão e todo mundo que está na sua rede, se ligue, feliz 2017.